E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RivelSoloHD Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa os comentários Top 5, Top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Então deixa eu só dar uma regulada aqui no som, tudo certo? Ok? Então bora lá reagir às batalhas, rapazadinha Bora, 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 bora Mano, eu tô buscando água, o menino descobri o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo? Te matar nessa batalha que já tá virando um vício Você falou, joga pro alto, eu mando improviso Não joga grana pro alto, porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mato agora, mano, esse é o ofício Sabe que agora, nega, eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP, esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar, por isso é agora, mano Eu chego pra matar, joga grana pro alto Eu não preciso disso, eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Cê tá ligado eu te mato e não, não Tá ligado meu parceiro, que eu sigo o pedaço fazendo a improvisação Calma, calma, deixa eles gritar Vem, três, sorriso Vem com nós, encaixa, sua moral tá baixa Motorista, na faixa de pedestre Eu sou o pedestre fazendo faixa Sem maldade E no máximo respeito Você errou esse drop Eles gritam do mesmo jeito Você falou pra não estressar Só que eu vou mandar meu free Como que não se estressa Não gostam de rima e de drop, gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram, deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta É sobre a tentativa de quem vê Tá me entendendo arrumado? Máximo respeito Te matei direito Eu erro o drop, não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque as minhas rimas vão viver do mesmo jeito Falou sobre isso Vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu Eles nunca aceitaram erros É o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se você não entendeu Por isso não sabe Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando um for Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp nunca vai ser Mano Brown E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada Fala o oh, mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo como que acontece Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você é que você não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o A Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rima eu pego o microfone E ela é como uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas é difícil batalha com MC que só grita Ah, e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Ah, então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno, JP e Vic, isso mesmo Vai tomar no cu Mas a Kima foi uma bosta Você não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Pantilari não te resta Nego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano, brau Nunca vai se ele põe o beat, mato Heroes, heroes, heroes Por e falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o trio do flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe o que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brown E o Bato que nunca faz Gê no JP Que vai bater Que vai travar Vai desenvolver Que grita Ah, que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai ter ama Viste de break Agora é Agora é Viste de bomba Lembra o nome do cara É JP, caralho Cê tá parado Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zick, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é super onze Ganhamos Hoje é um super três O meio Que Deus escolheu Encheu meu ego Cego Pensei não é isso Na caminhada Enquanto pra mim Você é somente um prego E agora o seu ego Eu fico na martelada Eu só dou risada Sou como coringa Hoje eu trouxe a ginga Você é só piada Percebi que você tá Dominando tudo É fácil engolir a cena Quando ela vem mastigada Porra Cê quer rima É o que eu faço Nicolás Você parece a órfã Daquele filme de terror Mas você vai correr quando perceber Com esse ranger morfa Eu virei um megazoide Por isso cê se fode Você é um resto de espermatozoide É como se eu fosse o androide Eu juntei o BK O Jogo e trouxe os dreads do Freud Você falou até que eu sou um resto de espermatozoide Aqui cê foi babaca Você falou até que eu tomo martelada Só que só toma ou prega aquele que destaca É por isso eu faço Freestyle que é raso Você sabe bem que agora é diferente Você falou que eu sou do filme de terror E na batalha o Thor Tô realizando a sua mente Isso cê não entende Truta Por isso que eu sigo Agora mano eu faço barulho Você é até da sua GSP Te bato na sua casa Que são ruas de guarulhos Mano Isso que você não entende Você chamou eu de resto de espermatozoide É por isso que na minha frente Cê não é competente E aqui trutão você se fode Eu sou um resto de espermatozoide Mano Sabe então já faço guarulhos E pra mim você é só 1% E é o resto do que sobrou aqui em guarulhos Guarulhos Eu vou matar aqui Sabe que eu tô procedendo Eu faço esse verso Hoje cê tá se fodendo Até porque Meu parceiro eu já vou improvisando Vídeo mais famoso da Norte Esse otário apanhando Aí tá foda Parceiro sabe que eu sou estorbo Cê não vai bater nem se eu morrer E renascer de novo Por isso mesmo Hoje aqui faço papel Esse maluco foi do bolso do Johnny Do nada ele foi para o bolso do Neo Olha só O que eu vou fazer daqui agora Cê sabe que cê toma tapa Ele saiu do bolso do Neo Do nada ele parou no bolso do Java Então você tá entendendo como é que eu faço Hoje eu mando o aqui Verso fino do bolso do Java Do bolso pro Neo E do bolso do Neo Foi pro bolso do Neo Demorou Chego pesado pra ser teu karma Venho rimando Falou que ia ser meu trauma Ele me ganhou Mas foi só uma sexta-feira Me ganhou uma vez Vou te treinar sua vida inteira Caralho Quer mais? Tô no teu bolso Não calma Não quero ver você Eu vi de novo De um ponto Fui pro outro Ponto e ponto Instrumental E de bofo e bolso Parei na universão Caralho Cê conhece? Eu faço fim Pra bater Nesse cara que pensa Que é MC Não irão Por isso eu faço a rima linda Pra parar no meu bolso Você tem que crescer muito na vida Eu bato fácil No mano que é cabaço Você mandou uma punch Eu mandei três E achei fácil Ele falou que eu não tinha punch Lá me acostuma Na tua rima eu mandei quatro Você ainda quer mais uma? 3, 2, 2, 1 Ela é a Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso Nesse fim Ah então O questionamento que eu faço aqui Cê vai me matar de quê? De rir? Vou te matar de rir Igual a bomba do coringa Cê vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa 3, 2, 1 3, 2, 1 Rima! 3, 2, 1 Ela fala do coringa E a rima não é vitrine Entendi Essa é a Maria que não vive Assiste filme E deu pra lá Eu mando a realidade Verso com verso Ataque e resposta De verdade Não parceiro Eu faço improvisação Minha vida é rima Ela não é de atuação Mas atuação de mandarima Mal que se fudeu Cê não percebeu Já era crau Que cê perdeu No momento Achar que cê era boia Eu perdi muito o meu tempo Não é de ser nada Na essência Eu perco o meu tempo E você ganha experiência No few na minha vivência Não é por você Porque Johnner É falta de inteligência Mas cê entendeu Realmente essa fossa Cê perdeu muito tempo Mandando essas imabosta Mas pra quem tá moscando Eu vou mandar o que? Até porque, meu mano A rima são vários terror Nunca ouviu Não jogo pérola A pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui Faço chacina Só que parceiro eu venho e mando meu free Pelo visto sem esquecer o que é ser um MC O que você falou Eu não sei se é quatro ou dois vezes Mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês tem uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do poço Eu tô dentro do poço Cê sabe que hoje rimar cê não porta Não tô dentro do poço 500 conto no poço tá uma nota Só que calma, poxa Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava puta Eu vim no poço e se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei porque você é um J Tava no poço e depois cê saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende que cê não é fudido Vocês gritaram pra isso Rimar clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bode MC de suporte Ninguém te suporta mais É rimar clichê que cê quer O verso compara Tô debaixo do seu pé Meu pé hoje vai na sua cara É verso clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso Por isso 3, 2, 1 Rimar Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação Ela não é apenas som Não é apenas som Só que hoje cê sai mudo Não é apenas som Mas calma que eu demonstro o conteúdo Gosto clichê que cê quer Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro Maior campeão Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança Que 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 Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa, só que você é escroto É chegada do Samuel Vem pra batalha com um delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que eu que faço o delineado do Samuel Apenas que eu faço o meu coração Faz o barilho em Quintana Afinal, toca no meu coração Isso não é brincadeira Porque eu tô ligado que você é meu irmão E a gente treinou junto A semana inteira Tonhão, isso aqui sai do meu coração Hoje eu te frito dentro de uma frigideira A minha vontade de te ver ganhando a primeira Não vai superar a minha Te ganha a terceira Porque, sinceramente, você é fraco Ele é o uso e pra mim é indescritível Então aproveita que você é homem Borracha e começa a se esticar Para poder alcançar meu nível Ah, sabe como aqui cê tá incrível? Uh, nessa batalha cê mandou mal Eu tenho mais uma rima para completar Esse meu calma final Acabou minha rima Alguém já viu a batalha do JP e do Barreto? Eu não tô brincando A mesma coisa pro Tonho eu tô falando Esse dois a zero significa que eu te amo E ganhar de você no terceiro eu não posso Raia Lamento a gente treinar a semana inteira Porque nós temos o mesmo jeito de sair da fossa Nós quer sair do esgoto Sem pisar na cabeça dos outros Cê entendeu a rima fossa? Ai, meu mano, se você ganha eu também ganho Se eu ganho, tu ganha Porque a vitória é nossa Cê tá enterrado? Eu nunca perco, não Ai, meu mano, eu tô de pé Ele disse que pra chegar na quintal Mas já eu vou ter até que sair da ré Desculpa, meu mano, eu não vou sair da ré Até porque, meu mano, eu sou muito eficaz Eu tenho que dar ré Eu sei que eu avancei Mas ainda tem muita gente que eu tenho que buscar lá atrás Tá enfermado? Maluga, eu perdi isso, nunca Que tá dentro do meu coração Cê quer ganhar sua terceira? Eu quero só ganhar o primeiro Porque eu adoro essa sensação de campeão Mas pra ser sincero Esse 2x0 Só pra você ver como o Morro gira O mundo gira Ele falou que ia dar um 2x0 Que eu terceiro Então isso era mentira Graças a Deus! Ah, é Eu tava sem o microfone Mas agora eu peguei pra mostrar seu sujeito homem É Agora você sabe que isso é tipo técnica Agora com esse microfone é armamento bélica Bélico Eu mato você Faz igual Bélico Eu acabo com você agora tipo nessa Acabo tipo Bélico Você tá na cruz Eu faço igual a Bélico Cê vai encontrar Jesus É isso Eu mato É agora desse jeito É rima de verdade É com todo respeito Cê vai encontrar Jesus Agora na ganança Pit Flow Imagem e semelhança Eu tenho Você não tem porque não faz freestyle Eu mato você agora Provo que eu tô no baile Cê vai encontrar Jesus Porque não tá na cruz Cê vai encontrar Jesus Meu flow Que te deixou lá de novo Ah Eu vou encontrar Jesus Mas é porque eu também carrego o peso dessa cruz Quando Jesus chegar aqui Fala até de raça Jesus já encontrou todos os MC na praça Por isso ele fala até de Bélico Honestamente pra mim Esse cara aqui já não tem métrica Ele fala sobre um armamento que é bélico Enquanto a vestimenta que eu trago é ibérica Pra ele entender tudo aquilo que ele faz Ele fala aqui no microfone que é sujeito homem Por isso que ele cara se fudeu Ser sujeito homem é muito fácil E ser mulher que nem eu É isso que esse cara aqui não vai entender Ele falou que Jesus é a semelhança da IAP E é por isso que agora cê vai entender Se Jesus é rap não parece com você Bate palma Você rima de uma forma bem retórica Vou me levando pela viva periférica Se você tá com a camisa da seleção Já é look então bem-vindo à tropa américa Vamos ver se você está preparado Se vai ser selecionado Lito ou me saem os cães Porque hoje o tubarão vai dar uma suspensão Que a sua derrota em vozinho puro de varães Eu não tenho rima, eu tenho um clave Eu não tenho um clave Eu não tenho um clave Eu termino você nessa frase Você é dessa base Eu tenho um jeito que você quer ser campeão Eu tenho uma pena que fica no quadro Você não tem chance Eu não vou roubar e bota Eu sou uma avalanche Eu não entro forte Mandar na semana seguinte De um print Eu duvido que você vai adiante Toda levada é importante Eu não perco gás Com o refrigerante Por isso que a batalma não já é look no outro texto A vírgula pra mim é o bastante Então vamos ver quando você está pronto Por isso agora você vai para o velório Eu estou ligado que você vai rimar no ABDA Então essa sombra é só preparatória Vida de 3, 2, 1 M% Eu faço isso todo dia M5 da visão periférica M5 da visão da periferia M5 da visão super no meu plano Você sabe que você não aguenta Eu não dou um aviso lá na história Mas só figura um ponto 40 M5 da visão super no meu plano Você sabe M5 da visão super no meu plano Eu estou na seleção brasileira Eu sou Hendrix Mereço que é titular Só que ele não olha pra mim Você sabe que eu estou mais louco Eu sou Hendrix Sou de cabeça Eu só entro pra virar um jogo M5 da visão super no meu plano Eu começo faço desse jeito Eu já acabo contigo Meu mano você sabe que agora eu faço com respeito Você sabe que agora que eu mato MC Esse cara é só estéreo Quem é do trio do tubarão Vai ter que buscar ele no cemitério M5 da visão Já que o assunto é tritapa 1 Fica maravilhão Eu vou bater sua cara do chão ao teto Por isso quem sabe eu sou espesso Sinceramente você sabe que minha vida é engraçada É um matueno anti-tapa 1 Que depois que eu te cortar Eu sirvo 15 pra cada É que tipo a cada que vai servir No máximo respeito Tipo o teto Você só viu o clube Só viu passando o botão de preto É por isso que literalmente Esse cara que perdeu De tritapa 1 você vira o alê Você conhece a Bahia não mais do que eu Conheço a Bahia bem mais que você Sinceramente quer que esse caô Conheço a Bahia bem mais que você Pois não me mudei Eu sou de Salvador Ele é o Mustang preto Então tá de viagem Hoje eu vi o teto Eu te guardo na minha garagem Me guarda na sua garagem Porque lá onde os carros guarda com quilometragem Já que você não tem bagagem Você não tem mensagem Você vai no passageiro Rap só de passagem Rap de passagem E aqui deu pra entender Eu rependi cobrador Aqui eu comprei você Você não tem quilometragem Oh que coisa engraçada Essa é a Copa Pistão Te empurra a linha de chegada Você me empurra a linha de chegada É porque ele é tipo tico e bigode A corrida nunca mudou nada Porque você cai o prêmio E você passa por cima de qualquer jeito Eu sou relampa com ele É o tico Você ganha a corrida E eu ganho respeito Ganho respeito Que engraçado Sinceramente por isso você vaza Eu respeito Eu ganho o troféu E te convido pra limpar lá em casa Já que você é o relampa McQueen Por isso que aqui é o papel Na batalha você esquiva o trovão E esse aqui nunca caiu no céu E pra o seu troféu Eu sou um dos maiores campeões brasileiros Eu ia até limpar seu troféu Mas eu tô terminando os meus primeiros E é por isso que eu digo ao meu parceiro Eu termino os meus na primeira E ainda sobra os pecinhos Pro cano de yoga Que eu guardo na minha prateleira É isso mesmo Por isso nós não desmerecemos Vai rimando no pedido antigo Que é 90S E aí a Jota Bando improvisado Aqui é Renan Hip Hop Não a Jota baseado E é isso mesmo Que eu falo aqui pra você Só fala de bebida Isso aí eu nem sei porquê Sabe porquê Que agora que aqui eu somo Você já sabe o ditado Cude bêbado não tem dono Tio Você tá de brincadeira Sabe que eu sou Paraguai Que eu cruzo a fronteira E aí minha rima é de primeira Meu alto anote Igualzinho os cara Lota lá bomboneira E aí eu tô rimando aqui Por isso mesmo Que é 50 segundos Pra eu tirar esse MC Pode deixar Pode deixar Pode deixar Pode deixar 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 Viva Irmão eu não quero Lota lá bomboneira Até porque isso pra mim Não vai valer minha vida inteira Aqui na batalha Você fala que já era Corintiano Brasileiro Seu lotar é estaquera É estaquera Ela não é alquímica Só que você não verá Nem se fazer uma mímica Você bola do meu copo Você quer nova e vida e pá Só que você sabe Que você que vai se criadar E se cê beber Você fica todo facinho É, esse daí É o fogo Renanzinho Aí, Renanzinho Fala de mim Faz uma foda O trago no bateado Cê se apigou na flor Tá que tá pensando Aqui nessa praça Então nem vem criticar o ajote Essa cachaça Bate palma aí família Arruma um bom problema Vou te mostrar que eu tô dentro dessa cena Eu quebro essas algemas Resolvo esse dilema Se é Jorginho Eu sou seu Jorge Faço história na música e no cinema Independente do tema que for suposto Mas cê sabe que na batalha Eu tô dando o meu rosto E é seu Jorge A ganhada aconteceu Porque manda decorada Agora quem não quer sou eu É seu Jorginho É a zima que ele manda Atende essa demanda Cê sabe que eu tô na comanda Eu tô na batalha Pra ganhar a folhinha Já esse cara aqui Quer conquistar as burguesinhas Faço ataque Completo o papo reto E vou pisar em você Como se fosse um inseto Eu não sou um inseto Só que ele sente a dor Me julgou de inseto E encontrou um predador Aí que pode o piso Esse daqui é o fazinho Se é o Jorge Eu expoco essa mina Num condomínio Então fica difícil Pra você bater Você bota seu rosto Eu pude perceber Realmente desafiei Agora se acebe ele Vou atacar os maiores Pra viver em presença dele Tem que entender Como que é a vida Pra mostrar Eu tenho coração Também tenho meu lugar Eu esperava mais Só que ele deu uma cada Se é o Jorge Eu escuto nas batalhas Da quebrada Aí vai ficar difícil Esse é o linkete A mesma vida que eu falar A poli fala o poquete Só que eu não falo isso Pois vim igual um cometa Eu não sou um poquete Com rimas de outro planeta Pão, 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 pão Pra ter roupa Outros pra ter perfume Mas o perfume Na pele dos pretos É costume Por isso que aqui eu explico pra tu Mas muito menor Enfrentam 5x5 Antes de portar o 2x2 Realmente Não vai ter o 2x2 E por falta de dinheiro Já comprei por o voodoo Mas isso Foi o começo da minha história Agora pelas ruas Eu tô chegando a vitória 1, 2, 3 Comprou por o voodoo Isso faz parte pra mim E faz parte pra tru Já que é por o voodoo Eu vou entrar na frente Barulhos Olha o perigo na sua frente Olha o perigo na sua frente Que tem um e alguém E é golpe diferente Vocês tem o desboto Nenão vagabundo Encerrado É a convenção pra todo mundo Mas a batalha é tipo uma comida Ele se aceita Mas na comida você não tem a receita Fala tipo du Esse cara vira fã Futo é pajacu E tempo é pajacu Tá ligado? Ele tá cedendo a estrume Não vou comprar vindo Minha mãe merece o melhor perfume Por isso que hoje você morre A minha fragança é suor O perfume que tá no clore Ok, eu me intrigo Ele falou que na frente tá um perigo O perigo tá do lado Você que é um demente Agora olha aqui a salvação na minha frente Perúço Que ele é uma descança É sim, meu amigo Só pode vir uma falsa Entendeu por que você é infeliz Todo mundo é perfume É o que me escuta Aê! A rima em braça É os maiores campeão da caixa Todo mundo odeia o Cris Você se fode Passamos a pontuação deles O Cris contra o asteroide É o que? É o que? 1, 2, 3, 2, 1 Eu tenho certeza que ele é seu adversário Então você vai ter que me assoprar na vela Já faça seu desejo Vem a seu adversário Oh! Yeah! Você vai ser desamparo Ok! Oh! Eu faço o verso que é raro Tem que! Você vai perder pro preto que é claro De bebida roquiri Mas você trocou o Kimimaro Oh! Você já tá ligado Que Kimimano Camarada Haja tolerância E ele rima fresquinho Hoje em dia O motivo É que mimarem na infância Oh! Se você prepara pra pensar Todo MC é David Jones Coração nas caixas Todos MCs Andram como Rock Liss Pois fazem suas vidas Marcando suas faixas Ei! Você entende essa parada? Por isso eu faço rima Você tá ligado? Essa é repetida Toma um goze Deu isso Por sempre quando Uma retorquiva Oferece Dota de vida Oh! 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 Rima de 3 2 2 2 1 Faz 8 anos que eu tô rimando nessas ruas E agora eles levam por causa de uma bebida E não vai nenhum momento sem viver no palco Falaram que isso é bom E as pessoas incendiadas Então você acha que parar da minha dose Aqui em uma batalha É algo que me humilha? Sim! O copo foi que me deixou famoso E esse copo que salvou a vida da minha família Exatamente porque você canta em companheiros Se a vida não é sua E não é você que fez a escolha Hoje eu vou mostrar que o brilho de uma renda Eles tão enganados E tão pronto pra furar a folha Quando MC é David Jones Cê tá enganado Espero que a rima se receba E com o Mike eu me sinto já que espero Pois eu tô sempre navegando nas minhas pelas negras Ei! Eu acho que a rima você não pode ter Então eu acho melhor você obtê-la Cê falou que é uma tetaruga Eu pise em cima Porque eu sou o Mario E depois ganho com uma estrela E você vai ver Que eu não sou o Chucky Mas eu tá rimando Você fala o WTF Depois dessa estrela Que eu ganho Eu sou o Mario Eu ganhei a Pianor Eu queria aparecer um up Eu não vou realizar Eu não vou realizar Realizo pra proteia Eu moro numa lâmpada Que eu mais tenho a ideia Por isso que agora Você é uma bitch O JP tem mais ideia Do que a fábrica da Fiat Ele mora numa lâmpada Beleza zica Só que eu sou a luz De onde tu habita E aí? Tem maldade e sabe que cê é um cuzão No canto escuro do quarto Eu trago escuridão Você traz escuridão Enquanto eu iluminava Fazendo a solução Que você problematizava Eu tava no Egito Não é quebrada Cê jogou sujeira Debaixo do tapete Só que ele voava Egito iluminava Isso é um alarde Se a gente fala de Egito É que eu iluminati E é por isso Que agora eu te digo Por isso eu tô vendo Esses espíritos malignos Eu sou espírito maligno Espírito maldito Que com muito arrependimento Se torna bendito Eu vivo no Egito As margens do Rio Nilo Só que eu nasci Moisés E você morreu crocodilo Eu morri Não, não, não Jacaré é você Costa verde meu irmão E é por isso Que agora é a batida Eu vim do Egito Eu sou a praga na sua vida Não é a praga da minha vida Nunca vai ser A praga da minha vida Nunca vai ser o Dupré No Rio Nilo Você ficou à margem Você pode me ver de lacoche Mas nunca na crocodilagem Nunca na crocodilagem Cê vai me ver no oceano Não na margem Não tem como Não tem como Eu não tenho cromossomo Porra Eu não tenho cromossomo Já eu tenho E eu Já acabou de ir É isso Vamos cachorro Para a cruz Arriba Como Martin Luther King Eu tenho um sonho E fazer isso Em cima do palco É meu patrimônio Ou seja A sua vida sai curta No fim das contas É o espetáculo É churrasco de tartaruga Pode ser o seu patrimônio Na improvisada Veio de patrimônio público Com a mente privada Aí cê tá entendendo? Você fica em alerta Então vem com a mente privada Que hoje eu tô pra falar merda Então fala merda Já quer ser a parada Você falou seu boss Então sua rima é defravada Até porque Eles não tem rima Um milhão de patrimônio De rap Porra Meu nome é Betina Seu nome é Betina Vai pro SEDEX Uns é Martin Luther King Outros Malcom X Então Martin Demorou Eu tomei o trono do ódio Porque o amor não funcionou O amor tá do seu lado Que viagem Eu sou o filho Casando com a tempestade Ou seja Cê quer ser a privada Não entendeu Que eu sou super choque Cê aguenta Minha descarga Aê 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 Mas você vai perder Sua cara é quebrada Falou até seu aguento A descarga É tempestade Dentro de um copo de água Eu vim fazer Foi de luvo Na tampa De uma garrafa Mas tá de caô O JP falou Que o amor não funcionou Então pelo visto Não fez direito Barreto Eu acho que você não fez Seu trabalho bem feito Fez o trabalho bem feito Rima de 3, 2, 1 Brima Ele fez o trabalho bem feito Por toda a cidade Mas eu não sou barreto Eu sei a personalidade A própria personalidade Ragnar e Ivar Não funcionam no amor Porque eu sou movido a raiva Ragnar e Ivar Eu tenho um amigo de você Ragnar e Ivar Eu sei que na frente Dessa corrida maluca Não importa Se eu subo no pouco Eu mato o dia santo Eu tô usando a cuca Você sabe que eu tô Naqueles piques Eu podeia ficar louca Louca Você é louca Eu sou o Luca Jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com você Porque eu não vou ser o segundo Mas vim que sua camisa É do Inter de Milão Eu sou o Mila Não jogo no San Siro Eu matei a Sonserina O meu chapéu seletor Por isso que eu perdi Nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo Acho que ele não é seu amigo Porque ele empreitou De a sua morte Quebrei o espelho São sete anos de sorte Porque eu não acredito Em azar nem sorte Eu acredito muito mais No poder desses holoportes Que tão me olhando Me assistindo Eu sei que você agora Pode tá resistindo No fim das contas Tudo que eu tenho é improviso E depois desse palco Você sai daqui desistindo Não existindo Coexistindo Porque aqui é sujeito homem E hoje eu mato esse menino É isso aí rapaziada Foram exatamente 32 minutos Reagem na várias batalhas Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixem nos comentários Top 5 Ou top 10 MCs Que você mais gosta Aqui no canal RimaSolo HD E todo dia Vídeo novo aqui Rapaziada Foram exatamente 33 minutos Reagem na várias Pointlines fatales Agradeço você de coração Tamo junto É nóis Falou Todo dia Vídeo novo aqui no canal É nóis Vamos lá no canal Vamos lá no canal Vamos lá no canal Vamos lá no canal